Olá, meus amigos! Hoje eu vou atender mais um convite que a Cris me fez. A Cris do canal Orquídeas Encantos e Natureza com a Cris me convidou para mostrar um cantinho queridinho. Eu tenho vários cantinhos queridinhos. Ao longo desses anos que eu estou no YouTube, eu já mostrei vários cantinhos queridinhos. Como o nosso jardim sempre está em renovação, eu estou fazendo um novo cantinho, esse aqui. Maravilhoso! Aqui eu estou tentando recuperar o gramado, modifiquei muita coisinha aqui. Estou plantando florzinhas de semente e em vasos. Vai ficar bem bacana. Já está começando a aparecer algumas flores. Aqui é mais perto da varanda do fundo, não é perto da varanda da frente. Então, fica bem perto dos meus olhos. E dizem que o olho do dono que engorda é o gado. Então, eu estou de olho. Vou mostrar para vocês. Aqui é o cantinho das rosinhas em vaso. Tem rosinha lá embaixo também na terra e tem dois pés aqui de rosas na terra. Mas aqui é só em vasinho. Ai, eu estou adorando esse cantinho aqui. Tem gasanha. Sempre mostro esse cantinho. Porque no momento, esse espaço aqui está sendo do meu xodózinho. Tem os meus artesanatos mais antiguinhos, no pé de goiabeira, goiaba vermelha. Faz uma sombrinha aqui. Quero ver na época da goiaba. Aqui tem... Eu coloquei brita no chão. Um espacinho para a gente ficar... Às vezes fazer uma fogueirinha à noite. Então, dá para fazer... Aproveitar esse espaço aqui para conversar, tomar um... Ver a lua, cantar, sei lá, conversar, jogar conversa fora. Quando tiver gente aqui, bastante amigos, parentes. É gostoso. Aqui tem uns arranjinhos que eu fiz, ó. Bem bonitinho. Aqui é meu artesanato. E minhas plantinhas. Eu adoro esses bebelozinhos, viu? Ah, eu gosto muito no jardim. Adoro. E com flores, então, fica tudo bonitinho, tudo encantado. E aqui do lado, ó, que vocês estão vendo, do lado direito, são... Os vasinhos com... Com as sementes que eu plantei. Aqui tem o pé de... Goiabeira, goiaba branca. Lá para o fundo tem as bananeiras, frutas. Ó, é bem pertinho. Estou tentando recuperar o gramado. Plantei hortelã nesse pedaço aqui. Não sei se vai dar certo. Em vez de grama, coloquei hortelã. Vamos ver o que vai resultar aqui. É um espaço bem gostosinho. Tem uma rosa aqui na terra. No chão, antiga. Então, aqui é o pezinho de goiaba vermelha. Já tem frutinhas, algumas. Mas acho que é temporão, porque aqui a goiaba dá mais em janeiro, fevereiro e março. Mas tudo bem. Aqui é a branca. E debaixo do pé da branca, eu coloco as cadeiras. Para a gente pegar uma sombrinha. Aqui do lado é a casinha de lenha. É um sobradinho. E lá no fundo tem um poço, tem um quintal. Esse balde aqui é o que eu deixei para colocar galhos para a gente queimar. E fazer uma fogueirinha. Aqui mais uma bacia. Tentei contornar com os tijolinhos. Eu que pintei de cal, tinta cal. Coloquei cola, fiz uma misturinha de cal com cola e pintei. Ficou legal. E cal também protege o solo e não danifica nada. Acredito eu. E para esse lado daqui, mais plantinhas. Tem umas antigas. Essas na latinha enferrujada aqui. Eu estou tentando recuperar elas. Coloco uns bebelozinhos aqui. Que eu estou esperando chegar. Mas vai ficar do jeito que está. E vou cuidar das plantinhas que estão dentro delas. Que estão sobrevivendo. Aqui é meu rabinho de gato. Que eu coloquei num vaso maior. Fisales. Esse fisales aqui é antigo. Acho que é alguma sementinha que estava aí. Eu já tive muito fisales. Mas o que resta é só esse pezinho. Aqui é mais. Vazinhos com sementes que eu plantei. Essas rosas aqui são novas. Essas meninas são novas no pedaço. Eu estou no maior amor por elas. Olha que lindas. Cada uma mais linda do que a outra. Só plantei, replantei, né? Em vaso maior. Aqui é minhas suculentas. Maiores, né? Que eu deixo aqui no tempo. Lá para baixo tem bastante orelha de elefante. Aqui. Ai, olha o que é o passarinho. Acho que era uma lobelha. Comeu tudo, 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 tudo. Passa fome, viu? Vem aqui tacar minha lobelha com tanto mato aí, por aí. Aqui está tudo brotando, ó. Onze horas. Ezinha. Cosmos. Esse cosmo aqui eu vou mudar de lugar. Aqui não pega tanto sol desse lado. Do lado esquerdo. Finalzinho do canto. Aqui é zinha. A minha roseira. Rosinha clara. Ela é linda essa rosa. Ela é grande. Muito bonita. Está na terra. Está no chão. A terra está, né? Mas está no chão. Depois da poda. É a primeira florada dela. Veio com tudo. O gramado aqui estou tentando recuperar, né? Porque foi sofrido, viu? Com a reforma. Na época de Natal, Ano Novo. Piscina que os meninos armaram aqui. Agora vai lá para o lado cimentado. Não vou deixar aqui, não. Vai ficar lá no lado da frente. Que acaba com o gramado. Então, cantinho bem gostoso. Às vezes eu sento aqui e fico olhando a paisagem. Pensando na vida. Ouvindo uma musiquinha. Eu gosto. É bem tranquilo. Bem gostoso. Então, meus amigos. Aqui, ó. Do lado. O fundinho aqui. É a casinha de lenha. Tinha bastante lenha aqui. Mas, ultimamente, virou moradia dos garnisés. E a parte de baixo também. E eu fiz dois... Dois galinheiros pequenos de bambu. Mandei fazer. E eles não gostam. Não gostam. Tem uma outra turminha que fica na árvore. Não gostam de ficar assim. Então, eu vou convidar um canal. Para mostrar para a gente. Um cantinho queridinho. Vou convidar a Cláudia Leones. Ela sempre está aqui no meu conteúdo. Eu sempre estou no conteúdo dela. Então, eu vou pedir para ela, se ela puder. Se ela tiver vontade. Se ela quiser. Ela nos mostrar um cantinho querido dela no momento. Tá bom? Então, quem gostou do vídeo. Deixa seu joinha. Quem ainda não for inscrito. E estiver gostando do conteúdo. Se inscreva. Ative o sininho. Para continuar recebendo os meus vídeos. E muito, mas muito obrigada. A todos que assistiram esse vídeo. E fiquem com Deus. Adeus. Adeus.